COMPANIA ARTSHOW COMPANIA ARTSHOW Agradecer a COMPANIA ARTSHOW COMPANIA ARTSHOW Passar na telinha de vocês COMPANIA ARTSHOW A COMPANIA ARTSHOW também Com a galera da ARTSHOW filmando tudo Tá ligado aí no COMPANIA ARTSHOW Agradecer toda a galera da COMPANIA ARTSHOW Agradecer também a cobertura da COMPANIA ARTSHOW Um abraço pra vocês, muito obrigado Um beijo Um grande abraço pra toda a galera de Maringá Um beijo no coração de vocês e obrigado pelo carinho Um beijo a todas as mulheres, fiquem com Deus Beijão gente, é isso aí galera Pessoal da COMPANIA ARTSHOW Toda a galera da COMPANIA ARTSHOW Valeu, um abraço Um beijão galera Um grande beijo no coração de todos vocês A COMPANIA ARTSHOW Todos os melhores momentos, ok? É isso aí, beijão Muito obrigado, um beijo no coração de todos Valeu Obrigado a cada um de vocês Vamos ficar juntinho com o Jorge Henrique Rodrigo Tá tudo bagunçado Um beijão moçada É isso aí, ano que vem a gente tá de volta Beijão Obrigado a toda essa galera que compareceu aí Valeu moçada Um beijo no coração de vocês Tchau 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 Tchau